Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala o Piu trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V galera, vai ser o seguinte Vou estar aqui num, sei lá, eu coloquei num serviço rápido, eu acho que é mata-mata Ih, já vou comprar aqui um colete super leve Ahn, celebração, vamos pôr aqui uma sinetizador, não Dedo meio, que é a mais legal Beleza, eu tô bem viciante aqui, tô jogando bastante Vamos ver aí o que tem de restrição pra podermos jogar essa partida Bem da hora Ah, já vai começar, meu, mata-mata em equipe, é só com a pistolinha? Vamos ver então Então não mata-mata em equipe aí que eu curto pra caramba, deixa eu ver, só pistola Ah, mas tá cheio de arma no chão Tem uma arma aqui atrás, o que que é? Ah, eu acho que é pistola com silenciador Só pode ser a primeira pessoa? Não, 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 pode Pode ir normal, ah, sniper, mulesk Beleza São só 10 tiros Cadê a, cadê a turma? Ah, o, ah, meu, eu não, eu não vi no mapa ele ali Nossa, meu time já vai ter tomado um pau Meu, não conheço nada dos mapas Nossa, é muito difícil Caramba, meu time já vai tomar um pau Preciso de uma metralhadora Aê, matei um É que o cara tava parado, né Preciso da metralhadora Do rifle, na verdade, né Ai, cara O modo primeira pessoa é bem melhor Ó o cara ali Aqui, aqui Da onde tá vindo? Beleza Pelo menos eu peguei essa arma Que já dá pro gasto Cadê a galera? Cadê a galera? Morri Meu, não tem como É muito ruim de mexer o mouse Com primeira pessoa Parece que ele não movimenta direito Olha Tem alguém aqui embaixo de nós Aê Eita, que pistola é essa? Massa Ah, acabou Os tiros do rifle Nossa O cara tava atrás de Nossa O cara tava ali atrás Meu amigo E não matou ele Beleza Tamo quase empatando já Preciso de umas armas novas Meu Essas aqui Tá ruim Ó o cara ali Ó o cara ali Ué, da onde tá vindo? Foge, fi Foge O rifle tá aqui embaixo Poxa Eu precisava de um rifle Poxa Pô, não pega o assist Cadê os caras? Ah, tem um Ali, ali, ali Nossa Matei Caramba Ferrou Matei outro Ah Por pouco Velho Quase Caramba Ai, viramos Nossa, primeira vez que no online eu vou ganhar Eu acho, né Nossa, só pego o time ruim Não é time ruim também não Vai É que eu só perco Preciso pular aqui Preciso pular aqui Me matar Ah, o cara em cima de mim Eu não vi Aqui, aqui Uma meta Nossa, não deu nem tempo De pegar Esse cara já me matou Ah, velho Tá difícil Essa partida Olha o cara ali Aê Uma killzinha Ó, tem um cara por aqui Morri Nossa, matei ainda Ah, velho Eu sou muito ruim nesse jogo Não sei jogar, cara Poxa, empatou Ah, aqui é sniper Uh, moleque Agora vai, hein Vamos ver se eu consigo matar de longe Aí, aqui é o problema Pra achar os caras é o problema Nossa, eu sou muito ruim Ô, o cara deu a volta aqui Deixa eu vazar Nossa, o cara matou meu time todo ali embaixo Ah, meu Como que ele mata assim, velho Ô, louco Que cara Filha da mãe Meu, muito difícil matar de sniper Parece que é meio bugado Os caras andam mais rápido Ou é assim mesmo Ixi, cadê os malucos agora? Matei Ufa, deu menos um Ah, é um tiro Já mata Vamos tentar de novo Ainda bem que as balas continuam Ah, não Vai reduzindo também Puxa, perdemos Ah, eu não ganhei uma partida, velho Eu não consigo ganhar uma partida nesse jogo Nossa, velho Eu sou muito ruim Mas, galera Espero que vocês tenham curtido essa partida De matar, matar Que é difícil pra caramba Velho Eles sempre ganham Eu não consigo ganhar uma partida Mas vamos ver quantos que eu fiz, pelo menos Eu matei oito, velho Nossa, como eu sou ruim Ó, o cara matou dezoito Por isso Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Um like favorito Se inscreva no canal Porque lembrando Eu sou o Piu Valeu, falou Eu sou o Piu Eu sou o Piu